A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Nos últimos programas nós temos dedicado alguma atenção ao trabalho do grande pensador, espírita, espiritualista, francês, Léon Denis, autor de inúmeras obras e, portanto, uma contribuição valiosa para o estudo da alma, para o estudo da consciência, das potências ocultas, uma visão profunda do ser humano, que rompe completamente com as concepções materialistas. Trata-se de uma visão que integra o homem com todas as suas potencialidades, os seus recursos, a vida, o universo e Deus. A concepção de Léon Denis é esta, de uma visão de totalidade. Há uma frase dele que aparece na obra O Grande Enigma, que a vida é essa comunhão universal e que todos, Deus e seus filhos, vivemos em conjunto a vida. Essa integração, vivemos essa unidade. Tudo está interligado. As concepções materialistas contemporâneas nos dão uma visão fragmentária de vida e de ser humano. E, diante desse cenário cultural, há uma implicação existencial que compromete o sentido. O sentido de tudo o que acontece, o sentido da vida, da dor, do sofrimento, dos grandes desafios, fica difícil vislumbrar, enxergar, a partir de um horizonte amplo de compreensão, um sentido maior para esses grandes desafios. Os temas de todos os tempos. Quem é, na verdade, o homem, a vida? Qual o sentido disso tudo aqui na Terra? Nós temos, por um lado, as religiões, as filosofias, as ciências, mas é preciso uma visão que, de algum modo, consiga, pelo menos, ensaiar uma integração de todos esses conhecimentos para que possamos, repetindo, adquirir um horizonte amplo de compreensão que possa dar sentido à sua vida, à minha vida. Aos desafios que todos nós enfrentamos, porque estar no mundo é um grande desafio. O mundo tem alegrias e muitas dores. O mundo tem inúmeras oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de transformação e também motivos de muita dor e de muito sofrimento. A partir de uma perspectiva materialista, fica difícil desenvolver um pouco de esperança, um pouco de fé, um pouco de otimismo, quando, à nossa volta, se aprofundam quadros de dor e de sofrimento. León Denis, portanto, oferece elementos para nós ampliarmos a nossa visão, seguindo a linha doutrinária do pensamento espírita, que Allan Kardec inaugura, e ele considerava Allan Kardec o seu mestre. León Denis tem ensaios de filosofia que merecem a nossa atenção. Nós fizemos alguns programas com base na obra O Grande Enigma, falando dessa relação do homem com Deus, com a natureza, essa experiência de Deus que León Denis desenvolve na obra. E nos últimos programas, nós começamos a falar um pouco sobre as potências da alma. E seu amigo ouvinte vai encontrar no livro clássico do início do século XX, o problema do ser, do destino e da dor, conforme a tradução em português. Porque no original, em francês, aparece, traduzindo, o problema do ser e do destino. A terceira parte dessa obra fala das potências da alma. No último programa, nós falamos, na verdade, nos dois últimos programas, nós falamos sobre a maior de todas as potências da alma, a vontade. León Denis é muito claro quando afirma que a vontade é essa potência, essa força que vem da alma e que comanda todos os processos da mente, todos os processos psicológicos, as funções psicológicas. E, oportunamente, nós fizemos um pequeno paralelo entre o pensamento de León Denis e a contribuição da abordagem psicológica transpessoal, chamada psicossíntese, criada por um psiquiatra italiano, Roberto Assadioli. E esse paralelo é bem interessante porque a visão do doutor Assadioli, de orientação transpessoal, como dissemos, combina com a concepção espiritualista, espírita, apresentada por León Denis. E, por isso, amigo ouvinte, hoje nós vamos falar da outra potência da alma, que, na sequência do livro, O Problema do Ser e do Destino, León Denis desenvolve. Isso aparece no capítulo 21 e tem como título A Consciência, o Sentido Íntimo. León Denis começa a sua reflexão dizendo assim, A alma é uma partícula do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. O aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si, por meio de seus sentidos e energias latentes. Ele, aqui nesse parágrafo, que é o primeiro, já define claramente o que ele vai desenvolver ao longo do capítulo. Vejamos. O que é, na verdade, o ser humano na sua essência? Se você olhar, amigo ouvinte, para dentro de você, lá no fundo, estamos muito além das manifestações exteriores. O corpo, por exemplo, os movimentos, é olhar lá no fundo, no fundo do ser humano. O que é o ser humano na sua essência? Para muitos, na visão materialista, não há nem mesmo uma essência. A consciência, por exemplo, é um conceito puramente neurobiológico, um luxo do processo de evolução das espécies até a condição do Homo sapiens, que conseguiu algum grau de autoconsciência. Ele se percebe no mundo e ele sabe que ele pensa sobre ele. Ele pode fazer perguntas do tipo, o que eu faço nesse mundo? Quem eu sou? Então, essa capacidade intelectual, cognitiva, reflexiva e autorreflexiva, que o animal, até onde sabemos, não faz, não tem essa capacidade, isso já caracteriza a consciência. Mas, numa dimensão, num conceito, que não vai além da atividade sofisticada, aliás, altamente sofisticada dos processos cerebrais. Mas, olhando além disso tudo, muito além disso, o que é o ser humano na sua essência? Na visão de Leandrini, que é uma visão espiritualista, é a alma. A alma é a essência e ele diz assim, é uma partícula do absoluto, é uma emanação do absoluto. Isso não quer dizer um pedaço do todo, é muito mais do que isso. É no sentido da integração, é o elo que faz essa conexão entre o ser humano, a vida, o universo e tudo que nele existe e Deus. Há uma frase em O Livro dos Espíritos, questão 540, que diz exatamente isto. Tudo se encadeia e tudo se interliga no universo. Tudo. Então, essa ilusão que temos de estarmos separados do todo, ela é, como já se define, é uma ilusão. A realidade é que, através da alma, isso pode parecer abstrato, mas Leandrini é muito claro aqui. Essa alma, na sua essência, ela reflete Deus. Eu penso, amigo ouvinte, Leandrini não diz isso aqui, mas eu penso, que isso nos coloca diante do ensinamento do mestre, Jesus, no cristianismo, quando ele diz, Vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Eu quero crer que isto se refira às potencialidades da alma. É ser Deus neste sentido, da potência, dos profundos recursos que habitam a alma. Não é a personalidade transitória que está mais restrita a um processo psicológico importante e que a psicologia estuda, mas é, além disso, como falamos, é indo mais fundo, na direção do centro do ser humano. A psicossíntese fala algo bem parecido com isto. A essência do ser humano, como diz o doutor Assadioli, esse self pessoal, ou se preferir, esse eu profundo, ou ainda, esse eu verdadeiro, é um centro, é um núcleo de pura consciência e vontade. Isso é idêntico a Leandrini, mudando apenas as palavras. Então, a alma fala Leandrini, essa emanação do absoluto, na essência, nós refletimos Deus. E Leandrini prossegue afirmando que a nossa vida tem por objetivo manifestar isso, cada vez mais. Nós estamos aqui no mundo enfrentando todos esses desafios, todos, as dores, as perdas, as doenças, todas as experiências de estudo, as dúvidas, os trabalhos que realizamos, as construções do belo, as ações no campo do bem, tudo é para manifestar essa luz, brilhe a vossa luz, ou, na linguagem de Leandrini, as potências da alma. É para isto que nós estamos aqui, e é com este propósito que enfrentamos tudo isto. Ou então, Deus não existe e nada tem sentido. Não é assim que pensa Leandrini, não é assim que afirmam as religiões de um modo geral, não é assim que ensina o Espiritismo. Deus existe e tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. É entrarmos em contato com esse sentido íntimo, essas energias latentes. É o desafio de Jesus. Brilhe a vossa luz. Até aí tudo bem, mas a pergunta que se coloca, e ainda não saímos do primeiro parágrafo, mas como realizar isso? Como alcançar isso? Leandrini começa a responder no segundo parágrafo. Pode-se alcançar esse resultado por processos diferentes. Aí ele vai dizer, pela ciência ou pela meditação? Ele vai prosseguir. Mas vamos pensar, pela ciência, sim, porque o conhecimento científico revela a grandeza do universo. Quem tem oportunidade, por exemplo, de mergulhar através de um microscópio potente no mundo invisível, nos seres vivos, vê ali a grandeza da obra de Deus. Eu não estou dizendo que a ciência foi feita para isto, ela é para pesquisar o mundo com seus desafios e propor soluções para inúmeros problemas, mas quem tem um olhar espiritual consegue enxergar a obra de Deus em tudo. O olhar espiritual integra, não pode separar. A espiritualidade, a experiência espiritual integra tudo. A vida é esse todo. Então, Leandrini prossegue dizendo que, através da ciência, e por isso falamos isto, nós vamos encontrar esses recursos profundos pela meditação, pelo trabalho, pelo exercício moral. Ele apresenta alguns caminhos. A meditação, hoje em dia, tem sido amplamente explorada pela psicologia, pelas neurociências, como a época de Leandrini não havia isso. praticava-se a meditação, mas hoje com fundamento neuropsicológico, neurocientífico, muito avançado. O trabalho como um todo e o exercício moral. Todos esses caminhos, bem experienciados, vão levar o homem ao encontro dessas potências da alma, para dentro dele, onde ele vai encontrar Deus e vai encontrar o verdadeiro eu. Leandrini prossegue dizendo que o melhor processo consiste em utilizar todos esses modos de aplicação, em completá-los uns pelos outros. O mais eficaz, porém, de todos os meios, de todos os caminhos, é o exame íntimo, a introspecção, é o mergulho interior. O desapego das coisas materiais, como ele fala, a firme vontade de melhorar a nossa união com Deus, em espírito e verdade, tudo isso vai nos levar ao encontro do nosso eu profundo, a nossa alma, a nossa condição de essência, de emanação, de partícula do absoluto. E aí vamos nos deparar e começar a usar as potências da alma sob o comando da vontade, que é a maior de todas essas potências. E Leandrini, dando sequência, nos coloca diante de uma ideia importante, que sob a superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores, está o santuário que encerra a consciência integral, calma, pacífica, serena. O princípio da sabedoria e da razão de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. O que ele quer dizer com tudo isso? É a mesma ideia de que quando olhamos para o ser humano na sua essência, ou como aqui, sob a superfície do eu, esse eu, que é o eu de superfície, não é o eu profundo, o eu verdadeiro, é o conceito que se aproxima na psicologia de personalidade. Então, sob a superfície desse eu, existe um santuário que encerra a consciência integral. Talvez pudéssemos dizer de outro modo, amigo ouvinte, é que todos nós temos algum grau de consciência dos nossos estados emocionais e conteúdos psicológicos. Por exemplo, nós sabemos quando experimentamos a raiva, o medo, a alegria, o prazer, as sensações físicas, são as experiências que nascem dos nossos sentidos. É a forma como nós interagimos com o mundo e registramos nesse processo as emoções, os sentimentos, as nossas preocupações, como ele fala aqui, as esperanças, temores, desejos, nós temos algum grau de consciência ou ainda é uma experiência de certo modo consciente. Agora, isso define o ser humano? Na psicossíntese tem um exercício importante que diz assim, eu tenho pensamentos, mas eu não sou os meus pensamentos. Eu tenho desejos, mas eu não sou os meus desejos. Eu tenho emoções, mas eu não sou as minhas emoções. Eu sou um centro de pura consciência e vontade. Isso aqui aparece em DENI praticamente do mesmo modo, indo ao centro do ser humano que é o campo da consciência, da consciência integral, da consciência profunda, esse sentido íntimo, esse eu verdadeiro. As palavras podem mudar, mas a ideia é essa. Nós não somos esse eu de superfície, não somos essas emoções, essas experiências sensoriais, nós somos muito mais, porque nós somos almas. na dimensão da profundidade, no campo da consciência mais profunda, existe calma, existe serenidade, usando as expressões de Léon Denis, o princípio da sabedoria e da razão. Essa é que é a ideia. Nós vamos repetir, amigo ouvinte, as palavras podem mudar de um autor para o outro, de um contexto para o outro, mas dentro de uma visão espiritualista mais ampla, o ser humano é uma alma e não se define a partir dessas experiências conscientes ou desse eu de superfície ou a partir da personalidade, esses conteúdos da consciência, digamos assim, a experiência consciente. O ser humano, por ser uma alma, na dimensão da profundidade, ele é mais do que isso. E vamos retomar o ensinamento de Jesus. Brilhe a vossa luz, vós sois deuses. E Léon Denis entende que para nós acessarmos as potências, essa luz que vem de dentro, nós vamos precisar da introspecção, é dar um mergulho no campo da consciência. E ele encerra o capítulo exaltando a necessidade exatamente dessa introspecção. E através do exercício da meditação, da contemplação, do silêncio interior, é fechar os olhos um pouco para o mundo externo e passarmos a enxergar o mundo interior, a nossa realidade íntima, não apenas os aspectos ou os conteúdos psicológicos e isso é de grande valor. É ir mais fundo ao centro da pessoa, isso é a alma, o centro de pura consciência e de vontade. Mas isso não significa dizer que nós vamos nos alienar da vida comum. Sim, esse eu profundo, esse campo mais profundo da consciência, essa realidade a ser vivenciada com os olhos fechados. Mas é uma realização que pode ser mantida, efetivada na vida diária. É bem verdade que nesse mergulho interior vamos praticar o puro silêncio, mas isso não nos afasta necessariamente da nossa disposição de ânimo para a realização das atividades diárias. Pelo contrário, como propõe a psicossíntese, isso pode manifestar uma crescente presença efetiva e autoconfiança. E aos poucos nós vamos sentir a presença viva dessas potências da alma. Por exemplo, quando estivermos em meio a uma crise e encontramos uma força que vem lá de dentro e que a razão não explica porquê nem como, mas a gente sente uma força insuspeitada, como que uma voz que diz confie, você vai conseguir. Agora, quando no meio de uma crise, deixamos que o nosso conteúdo psicológico nos domine, por exemplo, o medo, a ansiedade, as preocupações excessivas, quando tudo isso nos domina, aí nós ficamos reféns do eu de superfície. Isso é legítimo, amigo ouvinte, porque nós somos vulneráveis, temos fraquezas, estamos sujeitos a tudo isso. Nós podemos viver o medo, mas nós também podemos, no momento de mergulho interior, de introspecção, nas palavras de Denis, alcançar essa dimensão mais profunda, o eu verdadeiro, que não muda, essa consciência integral, profunda, que está ali. como ela reflete Deus, ela é a fonte da inspiração, da intuição, Leão Denis vai falar muito da intuição nesse capítulo, do sentido íntimo. Então, no meio dessa crise, para além da experiência psicológica imediata, do medo, da ansiedade, quando fazemos o mergulho interior, ou no momento de prece, que também nos leva a esse mergulho interior, nós nos conectamos com a nossa essência. e lá no fundo do ser humano, no fundo da alma, não há medo. Há confiança, há entrega, há esperança. Então, vem essa força insuspeitada. Às vezes, uma solução inesperada se apresenta na nossa mente, vem um novo fluxo de energia, de inspiração, que chega depois do cansaço, depois do fracasso, depois do medo. Tudo isso é possível através da introspecção que nos leva aos poucos à ativação dessas potências da alma. E o que estava em estado potencial se transforma em atos. Portanto, é atualizado, colocado em ações, em ações práticas na nossa vida. Eu entendo que a mensagem de Leão Deni, portanto, é muito atual diante de tantos desafios, diante de tantos problemas que todos temos vivido. fica aqui a dica dessa obra, o problema do ser, do destino e da dor, especialmente na parte que destacamos, a consciência. Muita paz, amigo ouvinte. Segue o WhatsApp do programa 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. A Rádio Rio de Janeiro Muita paz. Muita paz. É a n��a. A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro de Janeiro